Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando aqui mais um vídeo no canal Rose Crochê Já estou aqui na loja, já tem um tempinho que eu cheguei gente, já passei na rua pra poder pagar a conta de luz da minha mãe Já passei no banheiro e agora eu tô aqui na loja, já era pra ter começado a gravar pra vocês, mas deu memória cheia do celular Fui sentar pra poder apagar aqui a memória do celular e agora, gente, já são 8h40, vou mostrar pra vocês aqui Ontem eu fui pro médico, igual eu falei pra vocês, fui pro médico, aí levei um jogo de banheiro, o badge com cru E fiz na casa da minha mãe, né, quando eu saí do médico fiz lá um pouquinho E enquanto já era não chegava pra poder me buscar, vou mostrar pra vocês o que é que eu vou finalizar hoje, tá? Qual é a meta de hoje Olha só, gente, 8h40 E aí, gente, eu fiz, ó, na verdade eu fiz só a capinha da descarga na casa de manhã Essa parte aqui, ó, colorida Aí, quando eu cheguei em casa à noite, aí eu comecei a fazer o tapete da pia Olha só Aí parei porque o barbante terminou, gente Ó Aí agora é a última carreira já, ó, tá vendo? Já é a carreira do bico, falta terminar um pouquinho da quinta carreira e começar a carreira do bico com picô, né? E aí fazer a tampa do vaso e o pé do vaso, gente Então essa é a meta de hoje, terminar esse jogo aqui e já deixar ele colado, já montado E aí se der tempo, né, que eu acho, acredito que vai dar Aí eu começo o outro joguinho pra poder adiantar logo, gente Que eu preciso finalizar esse jogo de banheiro de coruja Porque pense num bicho demorado e cansativo Ainda tenho que fazer mais um jogo preto com branco, né? Que a cliente encomendou Mas é isso, gente Agora eu vou dar continuidade aqui, né? Aproveitar que já está cedo E vou adiantar bastante pra poder ver se eu consigo pegar em outro jogo ainda hoje, tá bom? Então mais tarde eu volto pra mostrar pra vocês o que eu consegui fazer hoje Então, gente, voltei aqui Como é o jogo de banheiro já finalizado Agora são 3h22 E, gente, já terminei a parte do badge, né? E já colei também, gente, as cabeças, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó Ficou lindo, bem delicado, né? Digamos que mais simples, uma coisa assim mais rústica, né? Assim, praticamente Aí ficou muito lindo a capa da descarga Olha só O tapete Tapete da pia, né? O do box Olha só O pé do vaso Olha isso Eu achei que ficou bem delicado Achei que ficou bem bonito Essa cor cru com bege E a tampa do vaso, gente Olha só Com a redinha Falta colocar as pérolas, tá? E depois eu vou procurar e colocar tudo junto Ó Tudo colado, bem coladinho E fiz também, gente, aqui já, ó É... Aqui a tampa do vaso Do vermelho, tá? Mas eu não finalizei ele ainda Porque eu vou parar agora pra pegar a Melissa, né? Não finalizei E o que eu finalizei aqui foi o pé do vaso, gente, ó Finalizei o pé do vaso Só falta só colar a cabeça E no caso Aqui falta Duas carreiras só na tampa do vaso, tá bom? Falta duas carreiras aqui E colar as cabeças E as outras partes que faltam As outras duas partes que faltam Eu vou levar pra casa Ó Pra finalizar em casa Que é o tapete E a capa da descarga, tá? Vou tá levando Pra poder finalizar Esses três aqui, ó Porque eu tô querendo terminar logo Porque eu preciso fazer outras peças, tá? É... Mostrar pra vocês tudo direitinho Em um outro vídeo Que eu vou reunir todos os jogos de banheiros É... Pra poder ter mostrado os detalhes pra vocês Eu tô colocando ali no chão Pra mostrar certinho, tá? Mas por enquanto Tô mostrando só por alto É... Cada jogo finalizado, né? Esse aqui já é o terceiro jogo Que é o cru com bege Já é o terceiro jogo finalizado Graças a Deus E aí falta mais dois, gente Ainda falta o rosa E esse vermelho, tá? Os dois A base é cinza Os dois é cinza E aqui, no caso Esse é o vermelho E tem o rosa também O rosa médio Tá bom? Então é isso, gente Vou finalizar esse vídeo por aqui Hoje foi um vídeo bem rapidinho, gente Tá? Só pra mostrar mesmo A confecção É... Desse terceiro jogo Tá? Completo E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa o like Se inscreve aqui no canal Se ainda não é inscrito E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau Gente, voltei aqui Já tinha encerrado o vídeo E o que é aquilo ali? Aí eu falei assim É um jogo de banheiro de coruja Que eu terminei de fazer Aí ela Posso ver? Eu falei Pode Aí ela falou assim Olha se aqui ficaria legal No quarto do... Do meu filho No banheiro do meu filho Não tem rosa, né? Aí eu falei Eu tô fazendo um cinza com rosa Eu falei Eu tô fazendo um rosinha Mas não tá pronta ainda Aí ela falou assim Eu falei assim Mas vai ser cinza com rosa Ela Ótimo porque o quarto da minha filha É cinza com rosa O banheiro é cinza com rosa Aí ela pegou Falou Eu vou querer esse daqui E você termina o cinza com rosa Que na outra semana Eu venho buscar Aí ela perguntou Quanto que era Eu falei 180 reais As quatro peças Aí ela falou assim E a vista no Pix Que eu vou pagar no Pix Aí eu falei assim Eu faço 170 Aí ela Não faz menos Eu falei Eu faço 165 Aí ela fez o Pix agora De 165 reais E levou o jogo de banheiro, gente Que eu tinha acabado de... Ainda faltava arrematar A capa da descalda Faltava arrematar A capa da descarga A sorte que o resto Gente, eu fui fazendo Arrematando E a capa da descarga Que eu fiz ontem à noite Em casa Eu esqueci Aí quando eu fui Colocar na sacola Eu vi que tava faltando É... Um... Um... Uma linha, né Tava pendurada uma linha Aí quando eu olhei Tinha a... Duas linhas sem arrematar Eu arrematei rapidinho Aí... Pronto, ela levou, gente Acabei de vender O jogo de banheiro Cinza com... Com bege Eu não vou nem ter como Mostrar pra vocês ele É... Mais detalhadamente, gente Mas eu acredito que eu vou fazer outro, né Porque foi... Rapidinho ela levou E esse aqui, gente Ela vai querer também, ó Esse aqui ela vai querer também Aí... Ela ficou de pegar meu número Mas nem pegou meu número, gente Esqueci de dar meu número pra ela Mas ela disse que volta Ela disse que volta Na outra semana ela vem pegar o... Ela vem pegar o... Esse aqui O cinza com rosa, gente Mas é isso Acabei de vender um Eu falei de aumentar No vídeo de hoje mesmo De hoje de manhã É... Eu falei de aumentar o preço, né Pra 180 E demorar pra vender Né? Demorar pra vender Mas graças a Deus Nem terminei de fazer o jogo, gente Foi o que eu mostrei pra vocês agora No vídeo agora E... Eu já consegui vender E já tem mais um vendido Praticamente, né? Porque ela disse que vai voltar pra pegar Porque é da cor do quarto Da filha da... Da filha dela Do banheiro, né? E é isso, gente Vou mostrar a hora aqui pra vocês Pra vocês verem Que eu tinha acabado de gravar, né? Que eu tinha acabado de gravar Foi só o intervalo De eu atender ela mesmo E vim aqui gravar o vídeo pra vocês Mas foi muito rápido E o comércio, gente Esse mês de março Tá terrível aqui Tá muito ruim as vendas Tá muito fraco Não falo que tá muito fraco Não falo que tá muito ruim mesmo Eu acredito que vai melhorar, né? O nome de Jesus vai melhorar Janeiro foi muito bom Começou meio fraco também Mas do meado em diante Deu muito bom Fevereiro também foi bom Mas março Tá sendo bem complicado Eu não sei se é por questão Do atacadão Que inaugurou esse mês aqui Na minha cidade E o pessoal só tá falando Desse atacadão E foi bastante gente Comprar E sabe Comprou bastante Porque tava realmente Com os preços muito bons Agora não tá tanto Porque já tem quase duas semanas Que inaugurou Então o preço já tá quase Igualando aos mercados Normais aqui da cidade Mas eu sei que quebrou Bastante aqui o comércio E as lojas de roupa Tão reclamando Tem um vizinho Que trabalha com roupa Que tá reclamando O meu vizinho lá de casa Ele tem imobiliária Tava me perguntando também Se aqui tava ruim Porque ele disse Que tava muito ruim Pra ir lá também Tem uma moça Que ele tem barraca Que eu conversei com ela Ela disse que também Tá ruim na rua Na feira livre também Eu sei que tá complicado Gente pra todo mundo Mas é o que ele Vai melhorar Porque é só no início também Que o pessoal começa A conhecer E depois passa É só aquele fogo inicial Assim E também gente Os mercados também Os supermercados daqui Do centro também Sentiam muito com isso também Que a gente vê o passo E vê o movimento Totalmente diferente Do que era antes Porque o pessoal realmente Tá indo comprar Nesse tacadão Apesar de ser muito longe Da cidade Ficou bem afastado Do centro da cidade Mas o pessoal tá indo Mais por curiosidade mesmo E pelos preços Apesar que já não tá ficando Mais o preço bom Igual eu falei pra vocês Foi só promoção Mesmo de inauguração Agora a gente tá voltando A gente tá nos preços Igual o da cidade mesmo Mas olha só a hora gente Olha só Ó 3h48 Tá vendo Tem poucos minutos Que eu acabei de gravar Pra vocês Né E Consegui fazer essa venda Gente Graças a Deus Não deu nem tempo Se eu demoro Mais um pouco Pra poder gravar Pra vocês Eu não ia conseguir Gente Se eu demoro Mais 10 minutos Pra poder Vim gravar Aqui pra vocês Eu não tinha conseguido Mostrar pra vocês Já tinha vendido Antes de gravar Mas é assim mesmo Gente Né Agora Vou terminar os outros E aí Se Deus quiser Eu mostro pra vocês Eu quero terminar Aquele rosa logo Pra se ela vir buscar Já ter mostrado pra vocês Tá bom Agora sim Vou finalizar esse vídeo Por aqui Fique com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau